Tô bem, agora eu sou um homem digital Eu quero aparecer no mundo virtual Te pegar na madrugada, cada qual no seu quintal E no perfil do meu orkut, eu vou mostrar que eu sou bagual Eu já tentei ser faraônico E pegar todas no gasômetro Em Palma não briemos canico Porque o meu membro não é mecânico Na internet é mais um mânico Todo mundo é pecador Na internet é mais um mânico Todo mundo é pecador Oh, baby, agora eu sou um homem digital Eu quero aparecer no mundo virtual Te encontrar na madrugada, cada qual no seu quintal E no perfil do meu oculte eu vou mostrar que eu sou bagual Eu já tentei ser faraônico E pegar todas no gasômetro E palma não brilhamos cânico Porque o meu membro não é mecânico Na internet é mais um mânico Todo mundo é pecador Na internet é mais um mânico Todo mundo é pecador Música O que é isso? 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 O que é isso?